Fala galera, a gente está aqui no sítio, está chovendo um pouquinho, o tempo me deu uma fechadinha Mas chegamos aqui no lugar onde vai ser o Chá Revelação, vou mostrar um pouquinho para vocês do lugar, pouca coisa, porque é muito grande, não vai dar para mostrar tudo E aqui onde está a decoração, que está linda demais, a Dinha sempre quebrando tudo na decoração, foi ela que fez o nosso casamento e agora ela fez o Chá Revelação também E está a coisa mais linda, vou mostrar para vocês Gente, isso aqui é uma outra parte que o pessoal da decoração resolveu fazer, na parte coberta, porque o tempo está um pouco chuvoso Então eles resolveram fazer essa parte aqui que também está muito linda, a coisa mais fofa, para prevenir né, se chover a gente tem essa parte aqui Gente, sério, esse lugar é muito lindo, tem uma parte aqui ó, vou mostrar para vocês Um lago, por causa do tempo a água está meio sujinha e tal, e aqui tem uns pedalinhos, olha que coisa mais linda Tem uns pedalinhos e depois que tudo acontecer, a gente vai dar uma passeada Galera aqui ó, dá um oi aí, Lietê E aí? E aí? E aí? O capricho de mãe está aqui ó, todo vapor, finalizando tudo E aí? Está dando trabalho? Um pouquinho Só um pouquinho? Só um pouquinho Olha que coisa linda esse bolo está ficando Mamãe está aqui terminando de se arrumar Contou que eu quase morri hoje? Ainda não, essa parte é você que vai falar Gente, eu tive muito enjoo, vomitei tudo, só de falar, não dá Dor de cabeça, tontura, pressão caiu, sem ansiedade, não sei o que é, me deu uma cólica também Mas amém, né? Esse neném aqui, e só de pensar já me dá vontade de chorar Porque eu só quero saber quem é Ai meu Deus, estou ansiosa Está ficando linda Está ficando pronta Está ficando linda, mais ainda Cadê o neném? Me maquiando na pressa, por causa da garoa ainda tem isso, gente Quem está tentando me tombar, mas não vai não, tomar meu neném Ai, já vi uns pratos ali, ó E ansiedade? Quero palpites Palpites Palpites, ela tem certeza Um menina, um menina Menina Não pode falar que ela sabe que é a mãe dela que está responsável Eu tenho certeza Eu também É, menina Dois para menina Caleb É menino Dois a um E aí, Rui? Rui não pode Bem É, Rui não pode, é verdade Elias É super menino Falei desde o começo É menina, cara Três a um, menina Minha sogra já falou E aí, pai? É Ravi Vamos lá, né? Já até comprei o presente dele Mais um Vamos lá E você? Eu acho que é Ravi também Ih, Ravi está ganhando E aí, Felipe? E mudou a minha ideia Ih, gente, ó Ravi está ganhando, entendeu? Eu não vou dar Eu não vou falar o meu palpite aqui Porque eu sinto que é alguma coisa de Eu sinto que é alguma coisa, né? Eu sinto que é um dos sexos há um tempo já Mas eu estou sem preferência Então eu só quero saber quem é Eu estou muito ansioso A mãezinha está comendo Já está pronta Estou empurrando, né? Porque eu estou toda ansiosa Com o meu mundo Macarrãozinho com salsicha Macarrão com salsicha Saladinha E aí, a ansiedade está controladinha agora? Dá Agora está pior, gente Estou mais nervosa Estou suando muito Porque dá muito calor Mas estou muito emocionada Vocês viram a decoração? Como está linda E aí, gente? Eu sou Evelyn Reis A cunhada da Esté E Lucas passou a bola aqui para mim Porque no momento ele está modelando aqui Está fazendo umas fotos E ele pediu para eu mostrar aqui o resto para vocês Então, vou mostrar aqui para vocês Aqui, gente Eles estão tirando algumas fotos Nesse negocinho aqui Ai Ai, desculpa Desculpa Ai, gente Eles estão tão lindos Eu amei esse vestido da Esté Eita Estou arrumando alguma coisa no vestido dela aqui Ali Calma aí Eu não sei onde é que tirou para gravar Ali, gente Ela está tirando a foto agora Está maravilhosa Depois eu vou mostrar ali perto para vocês Quando eles estiverem mais lá Música 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 Qual é a rapaziada? Aqui é o Caleb Diel Também sou cunhado da Esté Irmão do Lucas Ele passou a bola para a gente E psiu, psiu, psiu Pode não Para a gente fazer as coisas Chegou aqui Nem que a menina, né? Aqui Será que ele está achando que a menina? Será que ele está achando que a menina? Está nem confiante Vou nem me iludir Aqui A proposta é a seguinte Se for mulher Todas as mulheres pulam na piscina Se for homem Todos os homens pulam na piscina Quero ver então Ah não, Mário O filme não veio não Hoje eu vim de férias, Mário E você é menino ou menina? Eu sou menino Não Vai nascer menino ou menina? Rapaz É o seguinte É o seguinte, Mário Tinha que ser menino Porque não tem mulher na família, né? Só os caras que arrumam menino Mas se vier menino Mas é porque os caras só sabem fazer menino Aí vai vir menino Mas eu acho que vem menino Porque não tem menino Mas vem menino porque você fala menino Mas se vier menino Todo mundo perde Todo mundo perde Todo mundo ganha No final todo mundo perde Nem quer ganhar ou perder Vai ganhar ou perder Vai todo mundo perder É isso E aí, Cunha? Essa também é Eduarda Minha cunhada Namorada do meu irmão, obviamente O que é que você acha? Menina, claro Tem que vir uma menina Chega de homem Tem que vir Mas e aí? Mas vai vir, gente Sua torcida é? É notório Todo mundo aqui quer menina Agora ela tá aqui toda a caráter já Com toda a sua torcida para menino Não, gente É menina Era roupa que tinha caráter Fala pra ninguém não Chegou a hora Chegou a hora Vai anunciar Calma aí Calma aí Estamos aqui esperando Ansiosos para a hora chegar Já tá os papais ali esperando E aí Eu tô levando Eu tô levando Eu tô levando Eu tô levando Exemplo Exemplo Pra você Pra família Dos filhos Dos seus filhos Amém Em nome de Jesus Amém Antes Antes de eu Saber se era menino ou menina Eu falei pra Cleide É menino E Deus falou no balão O azulzinho ficou com o coraçãozinho pendurado Eu sou profeta Eu já sabia Você me contou? Eu não Você me contou? Eu comecei a fazer quando estiver pronto Eu tô pro Javi É rapazinha É moleque É o menininho Aqui ó Eu tava de moleque também Eu também Sem querer Eu achava que era menina Mas Ah graças a Deus Ali Ali com muita saúde É o menininho É o menininho É o tio Joe Parabéns A gente queria muito você aqui Já tem até presentinho pra dar Que bonitinho Olha o menininho Olha o menininho Oh meu Deus Eu só imagino o Alain se falando Olha lá Olha a roupa do papai Olha o menininho Olha a roupinha do Javi Palmeirencinho Palmeirencimada Palmeirencimada Será que a grávida tá passando mal Mas o próximo vai ser Com as meninas De uma vez Gente É É É Kaleb Tô falando 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 Tô falando